Música Estamos de volta aqui no segundo bloco e agora vamos ver como que esse sabão é produzido. Fabrício, que parte nós estamos aqui para que seja realizada a produção do sabão? Então Bianca, a gente estava aqui do outro lado onde a gente tinha o óleo sendo armazenado e ele vai vir o óleo por gravidade através de tubulação. Então ele sai do tanque lá de cima e cai nesse tacho que é o primeiro mais baixo aqui onde a gente vai aquecer o óleo. Então aqui a gente aquece a 60 graus. Da área onde está também ali os insumos vem a soda cáustica por gravidade e cai no tacho de cima. Depois que tiver que quente o óleo, a soda é liberada e começa a ser misturada. Como eu já tinha te explicado, o óleo e a soda. Ali vai ter a saponificação, depois no fimzinho do processo a gente vai colocar o essência e o corante para dar uma cor, para também colocar o cheiro como eu tinha comentado. Aí depois de dar o ponto, cai para o chão, onde temos caixas aqui, onde a massa vai secar. Essa aqui a gente fez hoje, então ela vai ficar secando durante um dia mais ou menos. Depois a gente vai cortar, colocar para secar mais um pouquinho e depois a gente coloca aqui na nossa extrusora. A extrusora vai trabalhando e a massa já vai saindo pronta depois de passar por ela. Bastante simples o processo na verdade. Quanto tempo mais ou menos demora para todo esse processo e o sabão ficar bem durinho? Olha, para o sabão ficar pronto é mais ou menos uma semana entre fazer a massa, fazer a secagem, extrusar, depois de extrusar ele seca mais um pouquinho e aí sim que a gente vai embalar. E eu reparei numa coisa, esse sabão ele é muito parecido com aquele sabãozinho de mercado, o formato, tudo. Qual é a diferença desse sabão para aquele sabão que nós compramos no supermercado? Olha, a principal diferença é positiva, que ele é biodegradável. Ou seja, quando ele chegar até o meio ambiente, ele não vai ter problema no contato com a água, por exemplo. Os germes, as bactérias que tem na água, tem capacidade de absorver esse resíduo do sabão. Então, o que eu posso dizer é que ele é até melhor do que aquele que está no supermercado. A sua composição química é parecida? Olha, ele é uma composição química adequada, o que a Vigilância Sanitária propõe, né? É testado dermatologicamente, com biodegradável, como eu disse. É um sabão muito bom, feito aqui com acompanhamento de um químico responsável, que está conosco aqui todo dia. É feito com o maior carinho e cuidado mesmo. E esse sabão em casa, eu uso só para lavar roupa? Eu posso lavar louça? A soda cáustica influencia em alguma coisa? Ele é um sabão de em pedra, então, para utilização, como é o sabão em pedra do supermercado comum. Lavar louça, lavar roupas. Essa é a utilidade do sabão. A soda cáustica não tem problema nenhum. Existe em todos os sabões, sem exceção de nenhum. Não existe sabão sem acontecer a saponificação, que é o processo químico da mistura da soda cáustica e de alguma gordura. Então, podem ficar tranquilos e confiantes que é um sabão muito bom mesmo. E, Fabrício, eu vi que, de certa forma, é um processo fácil de ser feito em casa. Eu posso fazer esse tipo de sabão na minha casa? Há algum problema? Olha, ele, inclusive, a gente disponibiliza a fórmula no nosso site, né? Para quem quiser fazer em casa. Os cuidados que tem que tomar é os cuidados do manuseio da soda cáustica. A soda cáustica é um produto perigoso, né? Não podemos ter contato com as mãos, né? Até inalar também é um problema quando você vai fazer a mistura da soda com a água, porque, geralmente, a soda vem em escamas, né? Uma pedrinha e aí tem a mistura. Então, para fazer em casa, nosso site, inclusive, fala sobre as recomendações, os problemas de utilizar a soda cáustica. Tem que só ter esse cuidado com a segurança. E o processo é manual, né? Porque a gente tem uma máquina fazendo o processo de bater, né? De misturar o óleo e a soda, né? Para fazer em casa, o único inconveniente é esse, né? O trabalho de ficar com o braço forte. Eu já ouvi umas vezes falarem que se você erra a quantidade fazendo em casa, pode prejudicar o meu ambiente. Talvez seja até por isso que gerou-se a polêmica de não fazer mais sabão com óleo. Por que tem que ser a quantidade tão exata? Olha, é uma fórmula, né? O sabão, ele tem que respeitar aí os limites do que a fórmula fala do ponto de vista químico, né? Então, você tem uma quantidade adequada. Por isso que no site a gente coloca lá a quantidade certinha de soda, de óleo e de outros elementos que podem colocar para dar cor, para dar um cheirinho também no sabão. Então, tem que respeitar essas quantidades. Respeitando, não vai ter problema. E depois do sabão já pronto, ele é embaladinho, e aí só vai para doações? Olha, o nosso sabão, a gente está hoje numa etapa onde a gente só está utilizando ele como troca no programa Junte Olho, né? A gente está aqui num processo onde a gente já tem autorização de funcionamento, mas a emissão do número do produto na vigilância sanitária está em andamento. Quando estiver emitida, a gente vai conseguir fazer a venda nos mercados, né? Que é o nosso objetivo até para que a gente consiga aqui no Instituto Triângulo, através do sabão, bancar, né? Conseguir custear boa parte das nossas despesas fixas, né? Que hoje são subsidiadas por patrocinadores como a Bunga Alimentos e a Unimédia BC. Fabrício, muito obrigado por receber a nossa equipe, por ter dado todas essas informações que foram muito construtivas. E você tem algum recado, alguma sugestão para quem está em casa aí, referente ao processo do óleo e tudo mais? Olha, Briana, a gente agradece a presença de vocês, a oportunidade de divulgar nosso projeto. O recado que a gente sempre deixa para as pessoas é que as pessoas repensem em suas atitudes, né? A gente precisa aí fazer muita coisa para que a gente tenha um desenvolvimento que seja sustentável. Então, está na hora da gente começar a fazer a nossa parte individualmente, que é o início do processo. A iniciativa de vocês realmente é fantástica e eu creio que tem contribuído muito aí para o meio ambiente. Então, é isso aí. Antes de fazer aquele franguinho, aquela fritura, saiba aí que todo o processo que o óleo pode levar depois, o impacto que ele pode gerar, mas depois os benefícios que transformando em um simples sabão, ele pode gerar aí um benefício muito grande para o meio ambiente. Esse foi mais um Reação Ambiental de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E para quem quiser entrar em contato com a nossa produção, é só mandar o e-mail para E para rever este e outros programas, é só entrar no site www.tvmund.com.br Eu sou Bianca Cavalcante e te espero no próximo Reação Ambiental. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho